Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Biano Alves, hoje nós vamos fazer mais um som do Zé Ramalho aí, Beira Mar, para os amantes do Zé aí, vamos fazer mais esse som hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa o seu like no vídeo, porque é através do like que outras pessoas vão encontrar o vídeo também, para as pessoas que querem aprender. Deixe o seu comentário, fiquem bem à vontade no canal, se for criticar, critique aí com respeito, até mesmo para não ofender outras pessoas aí do canal, certo? Esse solo da música do Zé é feito de cordas, de violinos, então seguindo aquela linha ali dos violinos, eu tentei encaixar um solo de violão ali, mas é quase que a mesma coisa, né? Então eu fiz o vídeo aí, vou passar para vocês de como ficou no solo e no violão, e depois eu volto explicando a música passo a passo aí, tá joia? Pessoal, vamos para a levada da música, é uma levada bem simples, é um para baixo e para cima, aí eu vou passar uma variaçãozinha para vocês, para quem quiser fazer, tiver um nível um pouco mais avançado ou quiser se desafiar, tem que se desafiar, né pessoal, para poder aprender. Ficar na zona de conforto não é legal, é bom, mas você não sai do lugar, você não evolui, né? Então, o tom da música é sol maior, né? É isso aqui, a levada, bem seca, bem simples, para mostrar para vocês como que é. É como se fosse um forró, né? Porque o forró, você vai, é para baixo e para cima aqui, ó. Só que tem o abafado, né? Que você solta a mão esquerda. E essa música do Zé não, é as cordas soando o tempo inteiro, né? Está vendo? Para baixo e para cima, ó. O que vai dar a diferença nessa levada é isso aqui, ó. Para baixo, para cima e para baixo nas três cordas de baixo, um pouco mais forte. E o para cima e para baixo nas três cordas de cima, um pouco menos força. Então é isso aqui, ó. Levando na velocidade normal, fica. E aí Amém. A troca de acordes. Certo? Pra quem não conseguir fazer, pode levar no... Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Certo? É bem simples essa levada. Agora, na introdução, no começo, ele faz um contratempo na música, né? Na hora que entra no Mi menor, ele vai fazer. Vai ficar um compasso no... Um, dois, três, quatro e... Aí, entra a música normal, né? Só vai fazer isso uma vez, né? Se eu não me engano, se eu não tô equivocado. Se for fazer duas vezes, é... Se você quiser fazer duas vezes também, vai fazer isso aqui, então, né? Um, dois, três, quatro e... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Vamos lá pra isso aqui. Você vai fazer o Sol, né? Um, dois, três, quatro e... Um, dois, três. No Mi menor. Vai fazer três vezes de um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... 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 Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois... Vamos para a partezinha do solo então Esse solo como eu disse no início do vídeo é feito em violinos, em cordas Nós fizemos essa adaptaçãozinha para o violão, certo? Casa 7, corda 1, uma batida Casa 10, corda 2, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 7, corda 2, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 7, corda 2, uma batida Casa 9, corda 3, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 7, corda 1, uma batida Casa 10, corda 1, uma batida Casa 12, corda 1, uma batida Casa 10, corda 1, uma batida Até aqui fica assim o solo Continuando Casa 7, corda 1, uma batida Casa 10, corda 2, uma batida Casa 7, corda 1, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 10, corda 2, uma batida Casa 7, corda 2, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida E casa 7, corda 3, uma batida As duas partes até aqui fica assim Continuando, de novo Casa 7, corda 1, uma batida Casa 10, corda 2, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 7, corda 2 Uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 7, corda 2, uma batida Casa 9, corda 3, uma batida Casa 8, corda 2, uma batida Casa 7, corda 1, uma batida E aí pra finalizar você vai fazer isso aqui Vai colocar o seu dedo 1 na casa 7, corda 3 O seu dedo 2 na casa 8, corda 2 E o seu dedo 3 vai ficar liberado pra dar um rameron aqui Você vai dar uma batida nas duas aqui Vai dar uma batida na corda 3 e corda 2 E dar um rameron na casa 8, perdão, casa 9, corda 3 Rameron e o puof Pra finalizar Agora eu vou fazer o solo bem devagar com a tablatura aí embaixo pra vocês Tchau 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 Bom pessoal, vamos para os acordes da música Eu vou passar os acordes da música de forma diferente Porque o YouTube tá reconhecendo até as melodias das músicas Eles tão travando o vídeo por causa disso Certo? Então eu vou passar de forma mais pausada Tentando evitar a melodia da música Ou alguma palavra da música Pra não dar problema aí pra vocês Pra vocês terem o vídeo, certo? Então os acordes da música é sol maior Sol maior Mi menor Sol maior Sol maior Dó 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 Lá menor Si menor Si menor Si menor Si menor Lá menor Mi menor Ré Si menor Sol Lá Lá F astenido Si menor Sol Si Mi menor Aí Sol Vai ficar no Sol Mi menor Sol de novo Vai ter um Solinho aí se vocês quiserem fazer Aquele solo do início Colocar aí no meio e tal Depois volta de novo Sol maior Mi menor Sol maior Dó Lá menor Si menor Pois Lá menor Mi menor Aí é sempre a mesma coisa Ré Si Sol Lá Faço o tenido Aí o nome da música Sol Mi menor Aí fica né Então é só vocês pegarem um papel e uma caneta E ir cantando a música E ir colocando essa sequência de acordes Que vai dar certinho na música toda Entendeu? Pega a música Pega a letra da música Vai colocando esses acordes que eu passei pra vocês Que vai dar certo Porque se eu cantar a música Que falar um pedacinho que seja A melodia O Youtube não deixa mais postar o vídeo Por causa de direitos Certo? Então é isso aí pessoal Um abração a todos aí Fiquem com Deus Tchau Tchau